E neste sábado, o Flamengo faz o jogo mais importante da temporada contra o River Plate, em Lima, no Peru. As duas equipes entram em campo para a decisão da Libertadores da América. O embarque do Flamengo levou uma multidão ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e também ao Ninho do Urubu. Veja na reportagem de Melina Saad. A festa começou logo pela manhã, em frente ao Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, onde os jogadores participaram do último treino em solo brasileiro. Fogos, bandeirões e músicas de apoio embalaram a torcida. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, liberou a presença dos jornalistas somente nos 20 primeiros minutos dos exercícios. A equipe rubro-negra ainda tem dois treinos programados em solo peruano, antes da final no próximo sábado contra o River Plate. A gente fica muito feliz, ainda mais motivado, para que a gente, dentro de campo, possa corresponder da melhor forma, que eles se sintam representados. No início da tarde, jogadores e membros da delegação partiram rumo ao aeroporto. Um ônibus com a delegação flamenguista teve dificuldades durante o trajeto do Ninho do Urubu até o aeroporto internacional Tom Jobim. Dessa vez, não foi o trânsito que atrapalhou o motorista e a rotina da cidade, afinal, é feriado aqui no Rio. Uma multidão de flamenguistas acompanhou o time até o embarque para Lima. Foi preciso até adotar uma rota alternativa. No terminal de cargas no aeroporto, a movimentação também foi intensa. Para ver os jogadores, vale tudo. Desde subir em qualquer lugar, até encarar a aglomeração de torcedores. A expectativa é de trazer o título para o nosso país, para o nosso estado, seja o que Deus quiser. Todas as forças da terra ajudam o nosso mengão a chegar a ser campeão e a gente comemorar. Apesar do forte esquema de segurança montado, a confusão foi grande. A multidão derrubou o alambrado e a polícia militar usou bombas de efeito moral. Pelo menos 20 pessoas foram pisoteadas. Além da final da Libertadores, os rubro-negros ainda podem ter outro motivo para comemorar. Se o Palmeiras não ganhar o jogo contra o Grêmio no próximo domingo, o Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Vamos ser campeão, vamos amemos!